O One Piece finalmente chega em um ano na parte do anime, mas com cenas estendidas que não tinha. No mangá muita coisa legal e eu vou fazer um review aqui com detalhes e cenas que você certamente deixou passar. Quer saber tudo sobre esse capítulo? Se liga que eu vou falar nele agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam ótimos, todos muito bem. One Piece episódio, eu ia falar capítulo, episódio 892 do anime. Finalmente chegamos em um ano, a parte, o arco favorito de Eiichiro Oda, criador de One Piece. Antes de eu começar, aproveita pra se inscrever, se ainda não se inscreveu, ativa o sininho pra receber notificações de todos os vídeos. E dá um confere nos vídeos de histórias de personagens, de One Piece, tenho certeza que você vai curtir bastante. Começo mandando um alerta pra vocês, a abertura está cheia de spoilers. Praticamente contou vários plots da trama que podem estragar a sua experiência. Então se você só assiste o anime, cuidado, você deve ter visto certamente a abertura agora. A minha dica pra você é não veja a abertura novamente se não gosta de spoilers. Pule direto já pra começar o anime, porque se você ficar bravo com o criador de conteúdo colocando spoiler na thumbnail, essa abertura eu não tenho nem palavras pra dizer o tanto de spoiler, pra descrever o que que tem ali. Então, cuidado galera. Bom, vamos fazer um teste aí se vocês gostam que eu fale do anime também. Eu achei até um pouco, como eu posso dizer, estranho revisitar algo que eu já fiz, uma análise pelo mangá. Mas ao assistir o anime eu gostei bastante por alguns pontos e fatos que eu vou citar agora pra vocês. Eu até recomendo que se você só acompanha pelo mangá, assista esse vídeo. Tem lacunas inéditas de preenchimento no anime. Afinal, esse capítulo abordou apenas metade do capítulo 909 do mangá. Inclusive nesse capítulo uma frase muito estranha que não tem lá no mangá. E pode nos dizer talvez algumas coisas sobre as misteriosas espadas. Lembra no mangá qual é o mistério das lâminas negras? Então, aguarda aí e assiste esse vídeo. Bom, e os sons? Os sons também estavam bem curiosos pra ver como seriam os sons tipicamente japoneses lá. O shamisen sendo tocado. O arco de Wano é composto de forma a parecer uma peça do teatro Kabuki. Chamado Jo Hakyu, que possui cinco atos. E finalmente temos início aí em Wano, né? O ato 1. Que país incrível, meus amigos. Fantástico. Começa então o ato 1 com Luffy caindo naquele redemoinho misterioso na entrada de Wano Kuni. Tentar comer as carpas lhe custou um pouco caro. E aqui falo dos sons. Aquele polvo Loki que pulou no barco deve servir como guardião ali do local. Ele faz uns sons muito curiosos de tambores típicos do teatro Kabuki. Você certamente já ouviu esse som em algum lugar, em qualquer outro tipo de mídia. Todo começo e fim de ato, geralmente o shamisen é tocado no teatro. E aqui temos a misteriosa mulher de máscara kitsune fazendo um solo bem energético. Eu adorei o som. Pra quem não sabe, esse é o arco que Oda estava mais ansioso para enfim desenhar. Afinal é baseado na cultura do seu próprio país. O Zoro aparece caminhando na capital das flores que possui cores bem vibrantes. O que vai destoar bastante quando enfim for mostrado o resto do país. Quando mostrarem como é o ano por fora das barreiras da cidade. Conforme instruídos por Kinemon, Frank, Usopp e Robin estão todos disfarçados de trabalhadores. Estão usando nomes falsos ali para se camuflarem. Respectivamente são Franosuke, Uzohachi e Orobi. Cada um está fazendo um papel em um ano. Robin está linda como sempre. Um detalhe aqui galera, que eu queria elogiar até os dubladores japoneses. Porque eles mudaram as vozes para parecer algo mais teatral. Prolongando mais as palavras e forçando o tom. Você pode notar isso no discurso de Usopp. Enquanto ele tentava vender o seu óleo de sapo. Franosuke está a fazer o que sabe de melhor, construções. O Sohashi está a vender o seu milagroso óleo de sapo. E Orobi, a nossa linda Robin, está a banjar sua beleza pelas terras dos samurais. Vestindo-se como uma geisha enquanto é lecionada por uma profissional. Enfim, o nome do Shogun de Oano é revelado. Orobi e os que obedecem a ele também estão todos conectados a Kaido. A besta fera, misterioso e poderoso que vai causar um estrago enorme nesse arco. E se os chapéus de palha forem pegos causando qualquer tipo de problema, eles serão relatados diretamente a Kaido. Então eles tem que ficar, até que eles estejam todos prontos para enfim lutar. Todos tem que agir como se fossem parte do país de Oano. E silenciosamente executar a sua missão. Sem levantar suspeitas. E aqui começam algumas cenas interessantes, inexistentes no mangá. Prologaram algumas cenas legais. O Zoro, o nosso Ronin, está tomando saque em um local e saindo para andar pela cidade. E ele acaba testemunhando um assassinato. Um assassino misterioso que ataca pessoas aleatoriamente. E ele passa por Zoro e o Zoro para ele dizendo sobre sua picante fragrância de sangue. E o quanto isso, o Enos, eles trocam os olhares ali. O assassino misterioso se preparava para revidar ou atacar. Mas o apito dos guardas acaba soando. O bandido foge e Zoro espera que os guardas apareçam para mostrar por onde o assassino foi. Mas ele acaba confundido e sendo pego pelos guardas. Que acharam que o Zoro era o misterioso assassino de Oano. Ele é levado então ao magistrado da cidade. E aqui galera, uma coisa muito curiosa. O magistrado está testando a sua espada em um boneco de palha. E ele dá uma dica aí do possível caminho para as lâminas negras. Elas mesmas, as lâminas das espadas se tornam mais fortes ao absorver sangue humano. E não só a Haki também. Então um detalhe que não tem lá no mangá. E pode nos dizer por que a Yashusui de Ryuma e a Yoru, a espada de Mihawk, tem lâminas negras. Os dois samurais mais fortes são os únicos que possuem esses tipos de lâminas. Teorizem aí meus amigos. Porque na cidade está tendo uma confusão. O Sopi lê uma folha de notícias locais e vê que aparentemente um assassino que estava atacando pessoas aleatoriamente. Finalmente foi capturado pelo magistrado. E esse assassino atende pelo nome de Zorojiru. O Sopi já sabia que o Zoro ia acabar entrando em confusão. Bom, o Zoro tem que cometer o sepulco. O nome do ritual já por ex-suicídio praticado pelos guerreiros samurais que sofrem desonra. Em cenas belas, sob folhas e cerejeiras, ouvimos os discursos do magistrado. Que há 23 anos atrás, que é quando finalmente descobrimos que houve um incidente com piratas que atacaram o país. Onde a espada que o Zoro tem, que pertenceu ao samurai Ryuma, foi roubada junto com o seu cadáver. Então não tínhamos essa informação até esse ponto. Não sabíamos quando foi que o cadáver de Ryuma, aquele que estava em Thriller Bar, que foi roubado. E foi há 23 anos atrás. Mas Zoro acabou sendo culpado por tudo isso. Mesmo não tendo a idade. O magistrado enquadrou o Zoro como assassino por carregar a chusui com ele. E quando o Zoro recebe a Kodachi, uma espada bem pequenina, parecida com uma adaga do próprio magistrado. Para ele cometer o ritual, o sepulco. Zoro nem sabe como segurar a adaga direito. E acaba perguntando para um dos guardas que diz que a lâmina não é feita para batalhas. Por isso não possui guarda, nem qualquer tipo de empunhadura. Mas estamos falando do Zoro. E aqui os sons do Chame-seem começam a tocar com o vento sobre as cerejeiras de forma épica. O Zoro acaba sentindo o cheiro de sangue. O mesmo que ele sentiu no assassino na noite anterior. E percebe então que o assassino é o magistrado. O Zoro o ataca enquanto pede desculpas para o Kinemon por não seguir o plano. O Zoro conseguiu cortar o magistrado e um prédio somente com um pau de roux e uma faca de plástico de cortar rocambole. Esse é o arco do Zorão. Os fãs do Zoro certamente vão à loucura com essa cena. Zoro sendo Zoro igual quando ele tentou atacar o dragão celestial. A diferença é que agora não tem ninguém para impedir ele de fazer isto. E o Luffy acorda na praia sozinho com seu navio encalhado. E enquanto isso por fim terminamos esse episódio com uma sequência de luta entre Zoro e os guardas de encher os olhos. Essa luta também não consta no capítulo 909. As cenas de Zoro são um destaque óbvio desse episódio. A qualidade da animação, os movimentos, a aura demoníaca do Zoro. Tudo ficou absolutamente lindo. Eu particularmente gostei das cenas ao luar quando ele estava dando uma caminhada ali meio descompromissado pelas ruas noturnas da capital. Eu amo como eles expandiram as cenas do mangá também. A coisa toda parecia um filme de samurai. As músicas são incríveis, a abertura muito emocional e dinâmica e até as transições de propaganda estão muito legais. Você realmente sente toda a tensão e a escala do conflito que está se formando. O espírito e a determinação do Luffy ficaram incríveis. Fiquei surpreso aí o quanto eles realmente mostraram o que está por vir em Wano Kuni. E é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu gostei muito de reassistir. Então fica a minha dica se você só lê o mangá. Dá um confere também porque a fluidez e o dinamismo do anime tornam tudo muito mais legal. E você reassistir e pegar alguns detalhes inéditos torna tudo mais mágico. Então é isso, muito obrigado por assistir e se você gostou, manda o like, compartilha com os seus amigos. Chama eles aqui para o canal porque é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.